Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto vídeo da playlist Treine em Casa. Nesta aula, trabalharemos outros exercícios para melhorar nosso equilíbrio e força na aplicação de chutes. Se esse é o primeiro vídeo que estás assistindo, assista também o primeiro vídeo desta playlist, onde apresento um exemplo de aquecimento básico, para fazermos antes das demais atividades apresentadas nos demais vídeos. Vamos ao treinamento! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri At Dah De Design Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Conto com a participação de vocês Um grande abraço E até o próximo vídeo